Mais uma aula de um minuto, bem rápido, espero que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Vou usar a meia de seda, nove centímetros, essa florzinha, esse pompomzinho, só isso mesmo, só vou usar isso aqui. E cola quente, né? Cola quente, vou pegar aqui a minha meia. Vou passar um pouquinho de cola. Vou pegar um pouquinho de cola no meio, vou colar essa florzinha. E pronto, menos de um minutinho pra gravar essa aulinha pra vocês. Aula de um minutinho, menos de um minutinho. Deixa eu só... Ai, Jesus, olha o que eu fiz. Ai, meu Deus, queimei os cabelinhos e ficou feio. Ai, gente, mas é só pra mostrar pra vocês, estão vendo aí, né? A ideia, só uma ideia pra vocês. Pra... Dá pra gente fazer artesanato com o que a gente tiver, tudo que a gente tiver. Então é isso, beijão, até a próxima aula.